Guilherme, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa, essa caminhonete aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, esse barulho aqui, esse barulho aqui, ó, deve ser bico, ó, escuta. Essa caminhonete fez... Deu uma esquentada? Ei, Hilux é o bicho, hein? Deve ser uma biela mesmo. Então, né, bico não, deve ser biela mesmo, deve ser... Biela, deve ser bucha de biela, Guerreiro Dutão. Eu não sei ver esse detalhe do esquentamento, do esquente, ó, escuta o barulho, ó. Pode desligar, milionário. É, Guerreiros, nessas horas aqui que eu pergunto, né? A Hilux esquentou de desligar? Esquentou de desligar, faz tempo isso, ele só trocou o radiador, furou o radiador... Furou o radiador... Será que o radiador da Hilux tem obsciolência programada? Toyota Hilux 2.5, certo? Essa aqui é o Hilux 2.5, manual. E ali temos uma 3.0. Será que poderíamos colocar os radiadores da Hilux como obsciolência programada? Quero mais uma Hilux com problema de radiador. Eu já ensinei nesse canal diversas, diversas vezes. Hilux não tem problema de cabeçote, tem problema de radiador, certo? Tchau, tchau.